E vamos às informações do Gazeta Alerta de hoje. Olha, um adolescente fica ferido com gravidade após cair de uma bicicleta. Um pedaço de ferro ficou cravado em uma das pernas da vítima. E o adolescente foi encaminhado ao pronto-socorro para fazer a retirada do objeto. O repórter Joatã de Souza tem os detalhes. Bairro União, Rogério Wenceslau, nas imagens você vê o SAMU e o corpo de bombeiros que vieram atender uma ocorrência de um acidente de bicicleta. Este jovem teria caído com a sua bicicleta e você vê nas imagens ali, exclusiva, que o objeto desta bicicleta que quebrou ficou ali na perna deste jovem. O corpo de bombeiros veio para o local, está aqui também o médico do SAMU, Dr. Giovanni, a enfermeira Solange, fazendo todo o procedimento com cuidado para que a vítima não se choque. Dr. Giovanni, uma situação bastante delicada e há um cuidado imenso pelos profissionais. Exatamente. Ele tem um corpo estranho alojado na coxa, né? O pedal da bicicleta acidentalmente foi introduzido na coxa dele e precisamos do corpo de bombeiros para cortar a bicicleta e agora a gente está imobilizando e conduzindo ele até a unidade de saúde para ser retirado no centro cirúrgico. Vale ressaltar que foi até bom que as pessoas que estavam aqui não retirou porque isso poderia piorar o quadro desta vítima. Poderia ter agravado o quadro clínico dele, porque pode ser que tenha pego um grande vaso aí, né? Está babando sangue. Joatã de Souza aconteceu, virou notícia pelos quatro cantos da cidade, para o Gazeta Alerta. Música Música